Esse jogo contra o Vasco é um jogo chave, porque para a gente não deixar a equipe que está lá em cima, o Corinthians, até o próprio Vasco mesmo, não se distanciar muito da gente. Então, por isso que agora vão ter mais confronto direto. Esse jogo vai ser muito determinante aí, como o professor Carlos Júnior vem conversando com a gente, porque esse jogo é um jogo chave, a equipe está focada para buscar um bom resultado, e a gente não deixar as equipes se distanciar muito da gente.